Pudesse, tipo, dar um conselho pra aquela, pra aquele jovem Levi que tava no, prestando vestibular, né, ou pra qualquer pessoa que esteja nessa, nessa tomada de decisão tão importante da vida, de, putz, quero fazer música, é, sei que, sei lá, às vezes, mercado de trabalho, e eu sei que isso tem uma pressão enorme da família, é, enfim, todas essas coisas. Qual que seria esse conselho? O que você falaria pra essa pessoa? E, tipo, meu, abra seu coração. Não lembra? Essa pergunta é difícil. Não é fácil, não. Olha, eu acho que é uma pergunta difícil, porque a gente projeta toda a nossa experiência pra responder isso, né, e olhando pra isso, por exemplo, a primeira coisa que vem é automático até do, tipo, eu me arrependo de alguma coisa? Não, não me arrependo de nada, né, assim, mas eu acho que é um conselho que eu daria, vou pensar mais no Levi inicial, assim, da graduação do meu primeiro, meu segundo ano, que foi também, que eu acho que eu mudaria tudo, assim, que é, cara, vai sem medo nessa experiência, não tenha medo, se joga, assim, se liberta de todas as amarras a partir do momento que você entrar na faculdade, assim, né, a universidade, ela foi feita pra quebrar todos os paradigmas que a gente tem introjetados em nós, não só a nível de conhecimento, mas de experiência de vida mesmo, né, e aí incluo desde uma aula que você faça até uma festa que você vai, assim, sabe, e eu falo isso porque no começo eu tinha muito medo, nos meus primeiros anos, né, medo de me jogar em coisas tanto de extensão, de faculdade, até numa festa, né, e eu vejo que eu perdi muita experiência legal disso, então, meu conselho é, se você vai entrar no Levi de 2010, pré-vestibulando, esse conselho vai pra você, seu arrombadinho, e vai pra todo mundo, tá na mesma fase, vai sem medo, se joga, tenha medo de não viver, não da vida, vai, viva a vida, se joga, apareceu coisa, você tá na vibe, vai, faz, claro, depende da vibe que você vai fazendo, mas vai, faz, né, se joga, não tenha medo. Dois e depois tá preso. É, porque depois essa pessoa, né, me aconselhou, e agora eu tô aqui, ó. Não queremos isso, galera. E, meu, até, desculpa, eu vou pegar um ganchinho no que você falou, mas que eu acho muito, muito válido, que você falou assim, ah, entra, quando você entra na faculdade, você consegue se libertar de todas as amadas e tudo mais. É, eu lembro que eu vim de uma escola, aqui de Campinas, que a galera sempre fez muito bullying lá. Até, às vezes, eu, junto com os amigos, nossa, a gente, tipo, dá umas risadas meio tristes, assim, caralho, é muito pesado o negócio lá. E todo mundo fazia, tipo, com todo mundo, era absurdo. E a galera, meu, todo mundo rotulada. Você vai dizer, meu, nossa, eu vejo, eu vou, infelizmente, eu olho pra algumas pessoas e eu lembro de como que era o rótulo que ela tinha lá atrás. E aí, hoje, eu vejo a pessoa e falo assim, caraca, é totalmente quem ela queria ser. Então, acho que a universidade, tipo, te permite isso. De você, literalmente, reescrever sua história do zero. E, tipo, você mostrar quem você é e você, literalmente, ser quem você é, sem precisar. Literalmente, você não deve nada a ninguém. Então, acho isso muito massa e, se eu puder complementar, né, o teu conselho, eu acho que, se você tá entrando agora na facul, ignora tudo que já falaram de merda pra você. Você é bem mais foda que isso e você pode ser, literalmente, quem você quiser ser. Exatamente. Eu acho que é uma mirada muito chave. Eu não gosto muito disso, mas, pensando, né, quase um ritual de passagem pra entender que a gente é dona da nossa própria vida. Que os outros não vão pagar nossas contas, porque o perrengue que a gente passa, ninguém vai passar mais. Que os B.O. que a gente tem que enfrentar no dia a dia da rotina acadêmica, é só a gente que vai ter que administrar, né. É uma mirada mesmo, é um rito de passagem. E aí você começa a ver, é isso mesmo, a fragilidade, e a gente também tem que ter uma certa justeza na forma de como a gente se responsabiliza também antes pra algumas coisas, né. Que a gente tem que entender também que a gente vive um sistema educacional que incentiva práticas de violência simbólicas, né. Essas práticas do bullying, por exemplo, da gente se violentar, né. Claro, a gente também é perto disso, mas... Sim, sim. Então, assim, é a maneira que a gente tem de romper com essa lógica, a gente pode romper com essa lógica. Claro que a gente vai ver casos, a gente sabe, né, que a gente vai ver casos que isso se reproduz também na universidade de maior ou menor grau, né. Mas a gente tem mais força, a gente tem mais possibilidade de recriar essa experiência, né, a nossa experiência de vida, se reconstruir ou construir algo novo. Por isso que eu falo, assim, né, eu me reconstruí na universidade, tanto em saber, tanto em conhecimento. O que eu sou hoje me deve a esse momento privilegiado, infelizmente, porque não é, né, eu não faço acesso, mas se deve à minha experiência dentro da universidade. Eu fico pensando, se eu tivesse entrado mais de cabeça ainda no começo, né, que marcas teriam me deixado hoje? Também. Eu fui me jogando de cabeça um pouco mais tarde. E eu que estou falando nisso mesmo, nesses todos os aspectos. Eu fui me recriar, fui me reentendendo muito, assim, em todos os níveis. Emocional, afetivo, intelectual, enfim, né. Então, por isso que é importante você jogar, vai, você joga sem medo. É isso aí, só toma em corote de pêssego tal, de morango faz mal.